Você deve se lembrar do caso da turista de Minas que se perdeu de um grupo de amigas na Chapada dos Readeiros. Isso foi no mês passado, né? O que fazer em situações como essa? Hoje a repórter Lorena Gomes conversou com uma equipe dos bombeiros. Veja as dicas pra você que pretende aproveitar esse calorão e buscar essas áreas de vegetação, de cachoeira. Acompanhe agora as dicas pra você buscar ajuda caso aconteça com você. Darth Vader está atrás de uma pessoa perdida em uma mata. Assim que o cão encontra, ele começa a latir. Objetivo cumprido. O animal faz parte do canil do corpo de bombeiros e participa de uma simulação. Mas seria exatamente assim se o caso fosse real. Desde o trabalho da terra infância dos cães, nós começamos a fazer o quê? Um paralelismo entre o dor humano e a recompensa, que é brinquedo, a brincadeira, a comida vai depender de animal pra animal. E com o tempo o cachorro faz essa associação. O dor humano, a recompensa, algo que ele quer. Então, usando o instinto natural dele de caça, ele começa a procurar esse odor que foi ensinado a ele, que vinha posterior à recompensa, e ele faz. Então é algo muito natural pra eles. Vai depender do que for apresentado pra ele. E nossos cães no estado de Goiás, nós trabalhamos em dupla função, que é tanto trabalhar o odor de vivo e o odor de morto. São várias as ferramentas utilizadas pelo corpo de bombeiros quando o assunto é buscas a pessoas perdidas em matas ou trilhas. Além dos cães, eles fazem uso de motocicletas, triciclos, equipe de busca humana, depende da situação. Mas tem uma ferramenta que ajuda bastante nesse tipo de trabalho. Os drones. Pessoas já foram encontradas em Goiás com o uso dessa ferramenta tecnológica. Você consegue ter uma visão aérea bastante ampla e isso vai depender no caso da mata, né? Por exemplo, no nosso caso em Goiás, que tem cerrado, que é uma mata mais aberta, a gente consegue ter uma visibilidade melhor que se fosse uma mata fechada. No mês passado, uma turista mineira se perdeu do grupo quando fazia uma trilha na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Ela se distraiu com o rio e ficou perdida. Foram 17 horas na mata. Naquela situação nós utilizamos tanto a equipe humana, também foi utilizada a equipe de cães do batalhão de Lusiânia e também os drones do município de Lusiânia, do batalhão de Lusiânia. A gente sempre fala muito sobre esse trabalho do Corpo de Bombeiros em relação às buscas. Mas e quando a pessoa se vê perdida em meio a uma mata, depois de uma trilha, o que deve fazer numa situação como essa? Capitão, estou aqui caminhando numa trilha, me perdi do pessoal, o que é que eu devo fazer? Bem, quando você vai fazer uma trilha, inicialmente você deve fazer um planejamento dessa trilha que você vai percorrer. Fazer um estudo inicial do local, características do local, horário de funcionamento da trilha, se for uma trilha que é turística. Então fazer um estudo primeiro para saber como ela funciona, as distâncias, qual o tempo que você vai demorar para percorrer essa trilha. E também, quando você for fazer uma trilha, tentar fazer em grupos, nunca fazer sozinho. Agora, capitão, tudo bem, fiz todo esse planejamento, mas acabei me perdendo. Me distraí com alguma coisa bonita no meio da trilha e fiquei lá. O que é que eu devo fazer? Continuo parada no mesmo local? Tento achar uma saída? Posso comer alguma coisa? Sim, inicialmente você se deparou, estou perdida. Você manter a calma, tenta se acalmar inicialmente e se orientar no local onde você está, de onde você veio, o caminho que você foi até chegar, que você se sentiu perdida. Tentar se localizar. Você não conseguiu se localizar, aí você para naquele local e aguarde as buscas. Você parou, tentou, se deparou com onde você tinha iniciado. Normalmente as trilhas, elas têm um caminho, normalmente tem a marcação no solo. Você tentar voltar e encontrar aquela marcação no solo da trilha. Pode comer e beber alguma coisa se eu estiver já com fome, com sede em um determinado momento? Bom, na verdade o ideal que você tenha esse, a água e um alimento leve, como frutas, com você, para levar e você utilizar esses alimentos. Mas aí você não levou ou você utilizou todo aquele alimento. Você vai ter que conhecer se aquela fruta, ela é recomendada. Tem muitas frutas que são tóxicas, né? Então você tem que conhecer se aquela fruta é. A água não, se você encontrou um rio próximo ali, você pode tomar normalmente em locais de trilha, essa água, ela é água potável. O ideal é andar em grupo e ter o companheirismo. Se você está com um grupo de 5, 10 pessoas ali, alguém se distanciou, opa, peraí, vamos buscar. Essas informações. Do contrário, meu amigo, evitar ir sozinho, se não tem conhecimento, buscar informação principalmente. Hoje em dia, até os celulares ou outros aparelhos, mesmo que não tenha sinal, você consegue ali um direcionamento com bússola, com outras informações, GPS. Tem várias formas de você se guiar nos dias de hoje com tanta tecnologia. Bom dia. Tchau.